Auxule a aldeia, tua triste história, Pois hoje é assim que tem o rio em tua novasia. Cai-as aqui, cai-as ali e conhece-te. Eu sou a tinta, és do rio, meu amor, é. Já vou tirar as nações utilizadas. É nisso um mistério. Vazaste o rio, esticaste pernil. Vazaste o rio, foste parar a cemitério. Auxule a aldeia, a luta do meu rio, Vazaste o rio, deram-me a encher o rio. Auxule a aldeia, tua triste história, Vazaste o rio, estic, nítel, luvví, N'ai tua novia.